Salve, salve galerinha, olha o Boni na área, o gringo, é nóis, tá aqui o Wills, nós veio hoje aí de dia, olha só, foi cabuloso rapaziada, o portal se abriu, de tanto eu falar que era ali, e tive a certeza rapaziada, e trouxemos o Wills aí ó, pra conferir, que ele não tava acreditando rapaziada, tomara que não abra, porque o negócio é assombroso viu, você chegou a entrar lá dentro ou não? Tá louco rapaz, fiquei assustado, saiu correndo, então bora então lá que nós vai ver se daí, se é verdade mesmo, que eu só acredito vendo mano, agora dessa vez aí eu duvido muito de você velho. Olha galera, hoje eu trouxe uma carga especial, vocês pediram pra renovar, bala de prata? É, bala de prata, beleza, e vamos nessa. Bora então. Rapaziada, vai na frente aí Boni. Todo mundo com atenção aí, vamos cuidar da força um do outro aí, porque é um refeio hein rapaziada. Rapaziada, o Boni veio dessa vez aí, tá, a gente vai tá, é, tentando obter um resultado aqui né, porque ele disse que sabe agora onde que é o portal dela rapaziada, e a gente vai tá tentando entrar, aí veio com a, com tudo preparado aqui, se aparecer, a gente vai peitar de frente né. Rapaziada, olha, é o seguinte cara, e tem um detalhe, eu imaginei que não tava correndo risco, que o portal se abriu, eu imaginei que elas tinham entrado pra dentro, mas o que que acontece, elas revezam rapaziada, elas revezam de dia, uma entra e a outra fica na espreita cuidando do território, e de noite, porque elas tão alvoroçada, de tanta gente vim né, querendo pegar você Wilson, sabe. Pegar eu, ou aquele dia na barraca você falou outra coisa velho, você falou que eu era aliado? Rapaziada, eu não tô, eu tô meio confuso na verdade, eu trouxe você aqui pra mim ver o que que tá acontecendo, de repente eu vou pegar até você velho, porque daqui da mutação eu tô preocupado. Rapaziada, e a gente tem que tentar descobrir o que realmente tem dentro aqui dessa mata aqui, que tanto essa criatura, olha tudo aí velho. E de noite é outra coisa né, falar pra você. Então, sai as duas a noite. As duas? É, as duas que sai a noite, porque elas tão alvoroçada. Nossa velho, e agora? Aquele dia que a gente passou 24 horas aí, vocês viram o que que deu na barraca né? Então, cuida o alto, não dá as costas mano, olha que começou uma tensão aqui mano. Você que sabe, você que manda, você que foi o capturado da criatura que nós te encontramos. Presta atenção hein, Grinho. Vai mais rapaziada. Olha o alto, ela gosta de ficar lá em cima. Oh, você viu? Não sei se eu comentei com você mano. Ah. Mas encontrou o casco de um cavalo mano. Da égua do Matheus, não é? Não sei se é do Matheus, que aqui tava com sangue fresco velho. É? É, então. Oh, vamos por aqui primeiro, vamos por aqui primeiro, vamos dar uma olhada dentro da casa lá mano. Por ali ó. É, vamos dar uma conferir dentro da casa primeiro mano. É, vamos embora. Bora lá rapaziada. É aqui o portal? É aqui o portal. Ó, tá tudo tranquilo. Passa meio de longe, passa meio longe. Aquele dia também tava tranquilo. Ó. Foi complicado velho. Olha tudo aqui viu, olha tudo. Tivemos que sair corrido daqui mano. Vamos dar uma conferida dentro da casa primeiro. Rapaziada. Olha só. Olha, tenho certeza que não tem nada aqui nesse local. É, vocês tão ligado né mano, ó. Cuidado aí Will's. Vou dar um tiro. Tá tranquilo aí. Tá entrando aí, chefe. Oh, vai botar mal. Deu uns tiro aí pra... Não tem nada de... Não, não. Deixa eu dar um tiro aqui pra ver. Cara, eu não vou achar agora. Não, não, não. Eu vou economizar que hoje eu vim. Olha aqui cara, olha. Olha aqui ó. O dia que nós vim. Nós vinhamos de dia. Ó, tava, tava sem nada de vestido. Não tinha nada né. Não tinha nada. Aí, depois nós dá uma volta no terreno aí. A hora que nós voltou ela tava assim ó. Eu tenho até medo. Tava erguidas. Tava assim. E o casco do lado mano. Tô todo isso enquentado. O pessoal comenta muito aí pra você vir junto com nós. Pra você dar a chave pra acabar com ela. Entendeu? Rapaz. É o cheiro aqui. É difícil de acabar com ela. Você sabe de uma forma. Ela, elas, elas, elas são sobrenatural cara. São rápida. Se regenera durante 24 horas. Depois do tiro que eu acertei uns 3 dias atrás. Você viu que os caras acharam o chifre dela? Então. E que agora a gente olhou e tá o chifre de volta? Ou seja, ela se regenerou? Com certeza. Ó, vou contar um negócio pra você. Não fica distraído, muito distraído não. É. E aquelas borboletas lá, Bonnie? Dá uma possibilidade. Você descobriu o que que é lá dentro do portal? Que ela te capturou? Que que é aquelas borboletas que aparecem? Será que é alguma coisa? Cara, tem... Tem nada aí não? Aqui tá tranquilo, pode vir. Tem nada aí não? Não. Será que não é bom subir lá em cima? Será? Quer que eu subo lá? Que eu tô com a arma mais potente. Ó, você fica aí na... Ilumina pra mim que eu subo lá. Que essa arma aqui, mano... Você quer que eu seguro? Segura a arma pra mim? Segura a arma. Dá uma conferida aí. Mano, deixa eu colocar aqui. Eu sou cabuloso, tá ligado? Vou pegar essa criatura. Não foi a última coisa que eu faço da minha vida, mano. Vou até mirar a arma pra lá, porque eu tô com medo da arma do Bonnie aqui, rapaziada. Vem aí, dá uma olhada aí, vê se tá tudo certo aí. Deixa eu até mirar a arma ali. Frio como sempre. Cuidado, cuidado. Tá tranquilo, mano. Tá lá também. Tá tranquilo aí? Ó, da última vez ela apareceu lá em cima, tem que conferir. Dá uma rodeada aí por trás, dá uma conferida aí. Vem aí, ó. Vou dar um tiro aí. Ô, Ilumina, esteve aqui na parte da manhã. Hã? Falar pra você aí, parça. O barato foi louco, mano. Rapaz, o portal se abriu de dia, mano. Olha a dificuldade que o Bonnie tem de subir lá em cima pra dar uma conferida, rapaziada. Eu quero essa criatura, mano. Cuidado, mano. Tem nada, né? Tá de boa? Tranquilo. Tá de boa? Desce, mano. Vamos fazer uma barredura aqui embaixo. Tá de boa, né? Tá de boa. Ô, você percebeu, Bonnie? Ó. Tá tranquilo? Tá de boa, tá de boa. Tá tudo limpo. Aí de cima dá pra ver tudo também, né? Não tem som, não tem ruído. Nossa, velho. Olha aqui. Desce aí, rapidão. Uma borboleta aqui, preta e branca. Então é a chave, mano. É a chave. Pera aí que eu vou pular aí, mano. Pula, pula. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai cair aí. Pega a espingarda. Não posso ficar sem ela, mano. É ela que você vai matar a criatura. Olha aqui, ó. A borboleta. Passa a bandela aí. Meu Deus do céu. Ela tá ali. Acerta ela. Atira, atira, atira. Mano. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Pô, ela correu já, mano. Ela já correu. Correu. Ó, vocês dão a volta ali. Eu vou, eu vou. Pera aí que eu vou gatilhar minha arma aqui. Pô, cuidado, mano. Cuidado, não vai não. Deixa eu colocar essa arma no bolso. Bala de prata a gente tá atirando, mano. Cuidado, mano. Era ela, mano? Era ela ou não era uma ilusão? Mano do céu. Ó o barulho lá embaixo. Eu vi, eu não tô ficando louco. Ó o barulho lá embaixo. Lá, 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 lá. Lá no rio? No rio. Ela pulou lá no rio. Vamos lá da maniada lá, mano. Tem barulho lá, velho. Ô, Bani, vai na frente, mano. Você que tá com a arma que vai acabar com ela de uma vez por todas. Rapaziada, mano. O negócio tá ficando sinistro, velho. Tá ficando... Atira, atira, atira. Ela correu, ela é muito rápido. Pô, vamos ver lá embaixo. Você atirou? Eu dei um tiro, mano. Caramba. Quer não descer lá? Cuidado, cuidado, cuidado. Será que desce ela até lá embaixo? Tá ficando, mano. Não, não, cara. Depois é complicado pra nós subir, velho. Caramba. Quer dar mais um tiro aí? Alguma coisa aí do tipo? Deixa eu gatilhar a arma aqui. Vou dar mais um tiro pra atentar ela. Agora, hein. Apareça! Eu vou descer lá embaixo. Cuidado, mano. Cuidado, não desce lá, não, hein, velho. Bani, não é bom descer lá, não, mano. Não é bom descer, não, mano. É complicado pra subir, velho. Minha lima tá tenso, mano. Você tem certeza que ela desceu aí? Eu tenho, mano. Pode ser ver como é. Se a gente ficar aqui na espreita, mano. Pode ser ver como é. Ficar aqui aguardando, né? Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Vou ter que gatilhar de novo, minha arma. Nossa, mano, eu tô tremendo, velho. Rapaz do céu, cansei. Pô, sem contar que tá frio, hein. Falta a arma, mano. Pô, né, bom nós ficar... Não, não, Bony. Bony, Bony. Bony, Bony. Vem comigo, mano. Vem comigo. Minha lanterna tá dando chute, mano. Mano, ela já tá aqui na beira do rio de novo, cara. Ela correu pra cá, você tem certeza disso? Certeza, olha o alto, mano. Olha minha lanterna ficando fraca, ó. Aquele dia, mano, o gringo se ferrou por isso, mano. Verdade. Dá tiro, dá tiro. Tá acabando a munição também, já. Ó, dá mais um tiro. Eu acho que é ela, hein, mano. Aonde? Cuidado. Vou dar mais um tiro. Atira. Tá ruim, mano. Obrigado. Calhou, mano, essa... Essa bala não... Eu não sei... Acabou a munição? Acabou a munição? Não acabou, mano. Ela, sei lá, faz alguma coisa... Pra não atirar nela. Ô, mano, mas eu vou... Tá tudo errado, mano. Ô, e agora, velho? Tá bem, gringo? Vamos subir? Eu tô... Eu não tô legal. Você tá de boa? Você tá de boa? Tô de boa. Tô de boa. Vamos subir. Ó. Ô, Boni, toma cuidado aí, mano, pra subir. Cuidado, hein, mano. Cuidado, mano. Todo cuidado é pouco pra subir. Eu tô indignado, velho. Toda hora que é pra acertar, mano, ela se esquiva. A bala não sai e ela tem um poder extraordinário pra dar errado. Mas é o fim, mano. É tudo pra dar errado, mano. Olha aqui, maluco, olha isso. O quê? Olha os tocos, mano. Olha aqui. Ai. Caraca, mano. Atira, atira, atira. Será que foi ela, mano? Foi o barulho. Não sei, mano. Ô. Olha o outro lado errado. Olha as duas. Ô, bagulho aqui. Ô, as duas saíram, mano. Ah, meu... Ela tava lá do outro lado, você viu? Verdade. Mas é bom ir pra lá, mano. Olha o barulho pra lá. Boni, e agora, mano? Olha o barulho pra lá, mano. Ah, meu pai. Olha o barulho pra lá, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Será que foi uma boa ideia a gente voltar aqui só nós três, mano? Caramba, mano. Eu falei pra você. Só tá faltando o portal, mano. Aquele portal lá, eu tô encafifado com ele. Nós vai ter que ir lá voltar a olhar. Amanhã nós vai. Hoje eu não tô afim. Será que começa a chamar, mano? Mano, elas tão... Não, não é bom chamar não, hein? Criatura! Ai, meu Deus. Aparece! Se você estiver nesse local, criatura... A gente tá aqui! Que seja agora! O que é maluco, mano? O Bonnie voltou! O Bonnie voltou, criatura. Se era ele que você queria, ele voltou! Eu vou deixar ela na mira e dessa vez eu não erro, mano. Cuidado, mano. Tem que ser certeiro, velho. Certeiro! Eu tô tremendo, cara. Toda vez que eu vejo ela, eu não consigo acertar, mano. Rapaz, toda vez que eu venho aqui, mano... Você viu o tamanho dela, mano? Você viu o tamanho que ela é? Tem três... Uns quatro, cinco metros, mano, de altura. Ela usa um capuz preto, parece, né? Você percebeu? Uma usa capuz preto. Será que é uma? Eu vi uma que dava uns dois metros, dois metros. Uma é uma macha ou outra fêmea, será? Provavelmente, tá um procriando. Tá procriando? Provavelmente, mano. E agora, velho, se... Hein, a gente tem que acabar disso uma vez por todas, mano. Se der três aí, já ferrou. É certeza que tem duas aqui, cara. Ó, raciocina comigo. Se uma procriar com a outra, vai nascer a terceira mais forte ainda, velho. Verdade, isso é um perigo, mano. Eu tô... Um perigo? Mano, ó, o gringo, nós tava saindo da mata de dia. O gringo foi puxado pra lá. Pra onde? Correndo, dei um tiro, mano. Ela saiu pra esse lado aqui, ó. Pô, você viu o local aqui onde que tava a égua do Matheus aqui, ó? Aqui? Foi aqui, ó. Aqui, ó. Então. Olha lá, os osso, tudo lá naquele local. Ali, né? É, e aqueles osso, tava tudo dentro da casa, mano. A sorte que vocês conseguiu recuperar, que ela já tava na... Ela já tava separando pra se alimentar, né? Ela já tava na mira do abate da criança. Será que a gente vai ali do outro lado? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Aqui, será? Cuidado, mano. É aqui que a chuva... Tá aqui que nós achamos. Vou mostrar pra você, ó. É meio perigoso, meio difícil de entrar aqui. Você percebeu que é meio difícil de acesso aqui, ó? Aqui você nunca veio? Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Os osso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, mano? E tava lá dentro isso aí, não tava? Tava lá dentro. Tô louco, véi! Que isso, mano? Ela veio, véi! Aonde, véi? Tá maluco? Cadê? Ela me arranha tudo, véi! Tu furou minhas costas, véi? Você tá ficando louco! Tá legal, véi! Vamos sair daqui, véi! Pô, não é melhor a gente ir embora? Vamos sair daqui, mano! Vamos sair daqui, velho! Vamos sair daqui, vamos sair daqui! Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui! Vamos sair daqui, mano! Pô, vem, vem, vem! Me ajuda, véi! Nossa, eu tô perdido, maluco! Aonde que é o caminho? É por aqui, mano! Cadê? Nossa, mano! Você quer ir embora? Mano, você veio até aqui, véi! Você vai regar? Ó! Os garmin... Vamos rodear a casa de novo, mano? Vamos! Aonde? Vamos lá na casa! Vamos rodear aqui por trás agora! Nós tem que fazer a... Mano! Fala que vai fazer a armadilha, gringo! Vem, Will! Vai ter que pôr em prática, mano! Nem que for amanhã! Ô, mano! Eu te chamei aqui pra ver o portal, mano! Até agora, nada! Elas estão as duas pra cá! Chama, chama, chama! Criatura! Papalheta! Eu acho que eu ia sair! Rotei! Ah! Pô! Atira! 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 Vou virar o rodeio pra cá! Atira! Rotei, rodeio! Nossa, mano! Ela tem que correr pra um lado, eu atiro pro outro! O portal se abriu, mano! Eu vou matar ela, mano! Mata! Mata! Cadê ela, velho? Atira! Eu acredito! Viver a arma! Ela tá vindo, mano! Ela tá vindo, mano! Ela saiu do portal! Vai! Puta que pariu! Ai, caí! O que aconteceu? Caí! Não foi, não? Não sei, alguma coisa me puxou lá, tá... Ô, mano, é bom na minha guarda, não, cara! Eu falei do portal, maluco! Eu falei! Você tá ficando louco, velho! Todo de manhã que nós veio, mano! O portal se abriu, cara! De dentro do portal! Ela me puxou ali, velho! A força maligna dela! Tá uma pra fora, a outra saiu! Agora vai ficar pior ainda, mano! E agora, velho? Tá falhando todos os tiros, mano! Nossa, mano! Quer voltar lá e atirar de novo naquela porcaria? Vamos morrer! Vamos morrer! Entra de novo! Vamos acabar! Saiu o fogo, mano! O portal aberto! Tá pegando fogo ainda! Apagou! Ela saiu! Saiu a outra, velho! Tá saindo a outra! Mano do céu! A outra deve estar atrás da gente! A outra deve estar atrás da gente! Se nós for perto do portal, nós conseguimos acesso aos sete infernos, mano! Por isso que tem uma lá! Vamos ter que voltar atrás! Ela tá protegendo! Tá liberado o portal, mano! A gente vai ter que voltar com a equipe, mano! Tem que vir com a equipe! Silêncio! Ela tira toda a energia da gente, mano! Eu tô muito cansado! Barulho aí! Ela vai ter que voltar com a equipe, mano! O barato é sinistro, parte! Vamos passar correndo? Acabou a munição! Acabou a minha munição, velho! A minha não acabou! Tem um monte, mas não atira, mano! Na hora que ela chega perto, não atira! Acabou! Só atira a munição comum! De prata, não atira, velho! Vamos pro outro lado! Meu Deus do céu! Vamos pro outro lado! Cuidado, eu saio da rua! Olha, ela não tem... Você não vê ela, mano! É força! Ela tá invisível! Ela tá invisível! Nossa, meu! Mano, mano! Ela tá invisível! Ela sim! Ela tá fazendo pra capturar ela! Ela fica invisível! É, ela tem poder... Minha força, cara! Me deu um puxão, mano! Aquela hora que eu caí foi ela! Certeza, mano! Ou ela tem poderes extraordinários, mano! Não sei o que nós vamos fazer! Vai melhor levar a carinha, rapaziada! Vamos embora! Ô, gringo! Ou a gente vai embora, ou a gente vai atrás dela de novo, mano! Me empresta a pistola! Segurei! Ó! Vamos fazer o seguinte... Segura aí! Cuidado! Me empresta a pistola! Você, você... Eu vou passar e vocês passam do lado correndo, mano! E atira todo mundo, velho! Todo mundo ao mesmo tempo! Tem coragem, velho! Vamos! A gente tá aqui pra se... Se vingar daquela vez! Olha lá! Olha lá! Tá surgindo o inferno! Tá, risa! Não! Eu vim com ela! Atira! Carga a perna dela! Ela foi embora, mano! Ela tá foi embora! Ela não que foi embora! Ela não foi embora, velho! Cara, a gente tem medo de um tiro, mano! Ela não... Acho que é tiro! Tiro lá! Tá, lá! O tiro não faz nada! O tiro não faz nada! Não tem como! Tô batendo!